Os 10 monstros do rio mais assustadores Número 10 Piraíba É o maior peixe gato do rio Amazonas, pode chegar a 3 metros e pesar 230 quilos. Vivem principalmente na América do Sul e é um peixe forte que pode ter comportamento agressivo. Ele não tem inimigos naturais em seu estado adulto, mesmo quando eles são jovens, são predados por sua própria espécie. Sua boca pode medir 40 centímetros e são capazes de envolver outros peixes e outros animais que caem na água, como cobras, macacos ou cães. Número 9 Peixe lagarto É um predador agressivo que se alimenta de peixes mortos e ao vivo. Ele tem uma longa mandíbula com dentes afiados. Pode crescer até 3 metros, pesar mais de 90 quilos e viver mais de 20 anos. Ele vive principalmente na Amazônia e metade oriental da América do Norte. Sua população diminuiu drasticamente por ser uma espécie valorizada no sector das pescas. Seu único predador natural é o crocodilo americano. Número 8 Peixe serra Pode medir até 6 metros e pesar mais de 300 quilos. Sua boca tem até 32 pares de dentes afiados. Caça à noite e seu corpo é coberto com poros sensíveis, mesmo que eles detectar o batimento cardíaco de suas presas e para qual atinge o seu osico. Eles estão mais relacionados com a raia do que tubarões e podem viver até 30 anos. Eles vivem em turno de África, Austrália e sistemas de água doce do Caribe preferindo e se movem por rios, baías e estuários. Número 7 Eles medem cerca de 50 centímetros e pode pesar 1 quilo. Eles têm vários círculos concêntricos de dentes e uma língua usada para raspar a pele. Eles podem raspar a carne e absorver o sangue dos animais tão diversos como tubarões e mamíferos marinhos. Eles são rápidos e atacar vários de uma vez. Lampreias do rio são comuns nas águas costeiras ao redor maior parte da Europa. As populações mais fortes sendo na costa da Finlândia e de outros rios que fluem no mar. Há relatos de ataques lampreia e abanistas em diferentes rios. São consideradas perigosas. Número 6 Enguia elétrica Pode emitir até 600 volts, que usa para caçar, defender ou se comunicar com outras enguias. Pode incapacitar presas em uma fração de segundo. Ele mede até 2 metros e pesa 20 quilos. Alimenta-se de peixes, pequenos mamíferos e invertebrados. Eles são nativas da América do Sul e é encontrado naturalmente no rio Amazonas e Orinoco. Eles têm corrente suficiente para matar um ser humano se entrarem em contato com ele. Número 5 Bagarius Este peixe tem sido acusada de vários ataques mortais em seres humanos. Pode chegar a 2 metros e pesar 100 quilos. Ele vive em rios da Ásia Meridional. Tem dentes que servem para rasgar grandes mordidas presa. Relatórios surgiram indicando que alguns desses peixes, que se alimentam de restos de cadáveres, cremados em piras funerárias no rio Kali. E há especulações de que alguns afogamentos, também ter sido causado por grandes espécimes, que desenvolveram um gosto por carne humana dos cadáveres e, posteriormente atacaram banistas no rio. Número 4 Piranha Preta Ele mede 40 centímetros e pesa cerca de 3 quilos. Tem as maiores dentes de todas as piranhas. Ele está localizado na Amazônia e outras áreas tropicais. É famosa por sua agressividade e voracidade. Sua mordida pode exercer uma força proporcionalmente maior que o crocodilo ou tubarão branco. Destrói sua presa e reduzido a esqueletos em questão de segundos. É a espécie mais agressiva de todas as piranhas e, às vezes, morder pescadores, quando eles tentam libertá-los das redes. Número 3 Paiara Também chamado peixe vampiro, é um parente próximo do piranha. Pode medir mais de 65 centímetros e pesar até 17 quilos. Ele vive na Amazônia e Orinoco. É caracterizada por suas longas presas, medindo de 10 a 15 centímetros. Ele é conhecido por ter atacado inúmeras vezes caçadores nativos. É um peixe feroz que come os peixes menores, mas, especialmente, piranha em empalar suas presas. Número 2 A raia de água doce gigante É um dos maiores e mais antigos peixes de água doce que existem. Alguns podem medir mais de 4 metros e pesar mais de 300 quilos. Eles são geralmente marrom ou acinzentado e são parentes dos tubarões. Eles podem ser encontrados na Ásia ou na Austrália e estão em perigo de extinção. Há casos que têm puxado barcos montante e têm vindo a afundá-los. Eles têm uma picada venemosa que pode medir mais de 30 centímetros e penetrar na pele e osso introduzindo toxinas na ferida. E às vezes são mais temido do que as piranhas ou enguias elétricas. Em 2006, o australiano e estrela de TV Steve Irving foi atacado por uma arraia e morreu em poucos minutos. Número 1 Peixe tigre gorias É conhecida como a piranha gigante africano e está relacionada com eles. Pode medir mais de 1 metro e pesar 70 quilos. Ele tem 32 dentes afiados como facas para desmembrar suas presas. É um predador rápido, feroz e muito forte, com um ataque implacável. Eles estão na África, principalmente no Rio Congo. Alimenta-se de todos os tipos de peixes e crocodilos jovens. É considerado um dos peixes mais perigosos da África e é conhecido por muitas vezes atacam pessoas. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL